Olá, pessoal! Tudo bem? Então, ó, continuando, né, como a Tia Mari falou, as correções das páginas 38 e 39. Só pra gente retomar o que nós estávamos estudando nas aulas anteriores sobre singular e plural. Então, ficou pra casa o exercício 5 e o exercício 6. Então, vamos começar aqui, ó, pelo exercício 5. Escreva as palavras a seguir no plural. Então, quando as palavras passam para o plural, ocorre uma modificação que nós já estudamos. Então, olha aqui, lição, no plural fica lições. Avião, aviões. Rojão, rojões. Sabão, sabões. Leitão, leitões. Colchão, colchões. Ok? Então, se você fez dessa maneira, você já pode colocar o seu certinho aí. Tudo bem? O exercício 6, nós vamos trabalhar com o uso do cedilha. Então, olha lá. Diagramar, diagramação. Publicar, publicação. Organizar, organização. Avaliar, avaliação. Ilustrar, ilustração. Elevar, elevação. Separar, separação. Gravar, gravação. Observar, observação. Criar, criação. Indicar, indicação. E conservar, conservação. E aí, ficou o Hora de Brincar, que era o jogo da memória, né? Com as palavras escritas contio e cedilha, que nós deixamos para você brincar, né? E jogar com alguém aí da sua família. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a correção das atividades da aula passada. E aí, ficou o Hora de Brincar. 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 Obrigado.